Já estava mais do que na hora. Você não está cansado do estresse da vida cotidiana? Tem tanta coisa acontecendo no mundo inteiro, realmente pode te cansar. Ai, é, com certeza. Isso se aplica. Não seria melhor simplesmente fugir. Os mares abertos estão livres de todos os problemas. Deixa eles para trás na terra e aproveite o luxo e o relaxamento que você realmente merece. Não é fã do calor tropical e a luz brilhante. A Feira do Cruzeiro é para você. Número 48. Viaje para todos os tipos de lugares, ou através de simulações, porque é claro. O SS Hellroy navega por sete semanas de paraíso, começando em dois dias. Pegue seus... Oh, qual é? Eu não consegui ler. Alguns dos diálogos foram rápidos, outros não foram. Quase que eu faço, bingorron? Oh, meu Deus! Por alguns instantes eu pensei que a pessoa tem os olhos do Pubsy. Oh, meu Deus! 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 Make a good 48 hour Mega Man level é definitivamente algo que foi muito mais expandido do que a versão de 48 horas. Tipo, aparentemente isso aqui tem 100 fases, o que é absolutamente insano. Sidequests? Como assim sidequests? O que raios o jogo terá para oferecer aqui? Eu não sei. Ok, Dr. Light, isso deve ser o resto das suas bagagens. Você tem certeza que essa é a nossa sala? O que é agregado? Eu acho que é bem legal, eu mesmo. É meio... Pequeno, para dizer o mínimo. Ah, eu não diria isso. O pé direito parece bem alto, para falar a verdade, então... Sei lá, podia ter um pouquinho mais de móveis para dar mais espaço, mas... Ah, está razoável. Só duas camas! Sério! Duas pessoas vão precisar dormir no chão! Olha, para falar a verdade, a única pessoa de verdade aqui é o Dr. Light. Eu tenho quase certeza que o Mega Man e a Ro e o Alto e o resto não exatamente precisam de conforto nesse aspecto, mas tudo bem. Eu pego a primeira cama! E o Alto a segunda. Ah, espera aí, isso não é justo! Você vai... Espera aí. Ah, isso não é justo! Você vai realmente deixar o Dr. Light dormir no chão? A única pessoa que realmente precisa de uma cama. Você deveria se avergonhar de si mesmo, Alto. O quê? Por quê? Ok, 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 todo mundo, fique calmo. Ninguém de nós vai dormir no chão, exceto o Rush e a Congo. Por quê? Qual é a diferença? Eu construí todos vocês, lembra? Eu não sou esquecido o suficiente para comprar uma sala de duas camas sem motivo. Sem dúvida foi barato pra você, no entanto, eu não tenho a menor ideia de como as finanças do Dr. Light funcionam, como ele é capaz de ser um roboticista e... Ah, eu não sei quanto que é o custo de robôs aqui, afinal. Definitivamente o suficiente para as joias do Jewelman serem suficientes para dar fundos para o Dr. Wilde no Mega Man 5. É... Espera aí. Crystal Man. Joel Man é Mega Man 9. Testemunhe, minhas crianças. Eu só... Eu só fiquei pensando no... Oh, não. Eu esqueci o nome dele. É o Morgoth? Não, não é o Morgoth. Ah! Bear Witness! Ele! É ele! Ah, tudo faz. E... Alto. O poder da tecnologia de simulação. Ah... Ok. Incrível colocar aquilo ali. Aparentemente o Dr. Light tem acesso às partículas PIN. Ah... Tá bom, Alto. Vamos lá. Ok. Hum... Terá pode ser um capaz de se encolher dessa maneira? Sei lá. Eu acho que simplesmente ter tecnologia desse jeito... Ah, quer saber? Tanto faz. Redicências! Redicências! Uma jacuzzi! Oh, uma jacuzzi! Camas... Tamanho rei! Uma banda mariage privada! Meninas vestidas de escolhinho! Shhh! Quieto, alto! Aham! Enfim, crianças. Essa simulação é uma simples extensão de nossa sala atual. Como exatamente isso funciona? Vocês estão se digitalizando estilo Battle Network, só que mais pressionante ainda? Ah, mas deixa a gente entrar... Não. Bom, nós estamos bem confortáveis agora. Vão e façam o que quiser. Essa é a nossa... São as nossas cenas, afinal. Ah, certo! Eu realmente queria checar aquela fera de simulação! Vamos lá, Rush, Edge, Tango, Beat! Vocês ficam com a Role por enquanto! Ok. Peraí! Beat? Cadê ele? Ah, não está aqui. Nunca esteve aqui. Provavelmente. Ah... Provavelmente ele se distraiu com o saco de Elpiste ou coisa parecida. Ele é um robô! Você... Deveria... Procurá-lo se você vai... Esporar o Cruzeiro de qualquer maneira. Espero que ele não tenha... Ido longe demais! Letter Plates? Tipo, literalmente... As letras, Beat? Procure as placas de letra na nossa bagagem! Só por acaso, eu vou procurar! Ok! Eu tenho questões sobre o funcionamento do Beat. Ok, você vai apertar pra cima aqui. Ah, eu vou relaxar aqui por um tempo. Como é que você gosta do código nisso aqui, né? Em alto, parece em alto, não é verdade? Ok. Errou? Eu vou descansar aqui um pouco. Se você não se incomodar, eu vou encontrar... Comentar naquela cápsula cedo ou tarde. Seria isto? Ou a Fortaleza do Ares? Seria hilário se fosse isso. Mas, ah... Yeah! Isso aqui é tipo... Um... Make a Good Mega Man Level inteiro com um mundo para se explorar. O que absolutamente não era o que eu imaginava. E nós temos diversas armas aqui, como... Arma do Toadman. Nós temos... Arma do Spartanman. Que provavelmente foi transformada em algo útil. Uh... Uh... Espera aí. Isso aqui... Yes! Nós temos... Espera aí. Oh, esse é o botão de zizar? Eu não gosto disso. Disso e eu vou alterar isso mais tarde. Ah... Arma do Magic Man. Nós temos... Surge Snake. Arma do... Espera aí. Como assistente diretor, gostaria de pessoalmente agradecê-lo por nos seguir no SS Elroy se juntar conosco. É uma honra ter o famoso Mega Man no nosso navio. Eu confio... Os atendentes vão cuidar bem de você. Se você quiser questões, o centro de informação está... Oh! Ok. Ali na escada. E... Ah... Ok. O social está embaixo. Ah... Pode... Checar comigo periodicamente pra ver o que está acontecendo no navio. Ah... Ok. Presidente, dois Itanks e dois W-Tanks para começar a viagem direito. Muito obrigado. E a qual é desse tiro? Boa pergunta. Ah... Nós temos concreto, certamente. Ah... Vivo instintivamente pausando aqui. Ah... O que é isso? Oh! Água salgada. Perfeito para o mar. Surge Snake. Continua sendo Surge Snake e... Que raio de arma é essa? F-Mixer? Ah... Isso parece... Intrigante, certamente. Oh! Ok. São esses os botões pra trocar. Hum... Parece que dá pra você deslizar aqui por debaixo pra encontrar um segredo. Mas... Eu não sei. O qual... Ok. Eu deveria olhar mais... Eu tenho que encontrar o beat no momento. Isso é o que o jogo quer agora. Vamos ver se eu encontro... Oh! Terremoto. Marimoto. Ah! Olá! Ok. Tem um robô aqui. Ah... Isso foi ruim. Se isso fosse uma zona de guerra real... A sua cara teria explodido. Ah... Quê? Garoto. Você sabia que nós estamos numa zona de guerra? Eu não quero dizer somente esse navio. O mundo inteiro, neste momento, é uma zona de guerra. Em toda semana, aquele lunático ali ataca. E o mundo paga... Paga com P maiúsculo, por algum motivo. Paga caro por isso. Simplesmente esperando por aquele garoto azul te... Impediê-lo. Senhor, você entende que... Eu sou o garoto azul? Ah, tanto faz. É isso mesmo. Cala a boca. Eu estou encarregado aqui. E você não vai falar até você ganhar o direito de falar. Você sabe de onde eu venho? Cabanha! Aquela ilha é cheia de todos os tipos de animais selvagens que vão tentar te rasgar. Isso é alguma coisa que existe em algum canto mofado do Lord Mega Man? Possivelmente. Você não acha que se todo mundo treinasse como eu treinei, nós não teríamos nem o Mega Man? O que você acha, garoto? Bom, eu... Você não pode falar até você ganhar o direito de falar, soldado. Bem-vindo. O local de treinamento de armas especiais. Goste ou não, você vai me chamar de sargento. Eu sei de tudo esse tipo de coisa sobre armas e minhas simulações. Eu te ensino as básicas que você tem. Mas você não acha que você pode simplesmente testá-las? Por isso, então, se chamar de expert. Essas simulações nessa feira vão ser o seu treinamento de verdade. E eu vou observar esses dados quando você menos espera. Então eu vou saber se você realmente vale o metal do qual você foi feito. Ou se você realmente é uma torradeira ambulante. Você entende isso, seu... Eu devo te dar um apelido pra você. Que tal verme verde? Ok. Agora tente meus tutoriais e vai embora. Verde? Rei Adaltônico? É por isso que ele não entende que eu sou o Mega Man? Que cara esquisito. Como o Raios do Robô seria Adaltônico? Eu não tenho certeza. Eu deveria... Ok. Procurar o Bit mais. Procure o Bit mais. Porque ainda não é a hora. Ainda não é o momento. Ok, então. O jogo vai simplesmente... Ok. Não dá pra... Eu acho que ele ia apertar Start. Cancela tudo aqui. Dá pra falar com... Oh! Absolutamente posso falar contigo. Rush? Rush? Huh? CLTC. Pera aí um momento. Isso é utilizar a eletricidade? Não, isso não te acorda. Ok. Olá. Eu tive zero... Zero copos de café hoje. Hora de arrumar isso. Fazer o robô. Como assim? Roubou os bebês em café. Quer saber? Tanto faz. Hum. Intrigante. Ok, vamos ver o que tem aqui. As portas estão trancadas. Dá um chutinho e ela não se abre. Ah, ok. Temos uma porta aberta aqui. Bom. Hoje nós temos um robô correndo. Estou tão animado para a festa que eu vou fazer mais tarde. Mega Man, vocês deveriam seguir-nos. Ok. Nada de beat. Ainda deste momento. E se eu apertar aqui? Ok. Está trancado. Oh, você gostaria de ter um mapa pra saber de quem... Hum. Será que significa que tem? Ok. Isso está trancado e a maçanete está molhada. Por que as portas têm diálogo separado? Isso é meio que incrível. É o que tem nessas caixas. Você pergunta. A vermelha lá em cima está cheia de plataformas que se mexem de taco trash. Eu gostaria de ver pelas horas de uma câmera de chefe. E eu não tenho a menor ideia do que raios é um taco trash, mas tudo bem. Ok? Certo. Eu me sinto bonito. E alegre. Ok. Tá bom. Coisa. Isso deve ser botique de dupla ação do Proxírio de Cruzeiro e parece que não está perto. Oh, meu Deus. Tem tantas coisas aqui. Oh, peraí. Ok. Você escuta intenso barulho de... Isso poderia ser várias coisas, mas... Ok. Metal batendo. Liquidificador. Algo parecido. Essa porta está trancada. Você provavelmente poderia abri-la com cartão de crédito se você tivesse que fazer isso. Isso é lugar imenso. Oh, meu Deus. Isso é completamente desnecessário. Isso é completamente desnecessário. Essa porta está trancada. Parece algo... Lá dentro fez... Ok. Essa porta está trancada. Você gostaria de, de repente, ler uma revista de fofoca? Quê? É, tem um robô aqui. Ok. Eu gostaria de trocar essa nuvem por outra coisa e possivelmente vai trocar por outra coisa. Ok. Eu gostaria de saber se isso vai ser trocado por algo no fim do jogo, por alguma piada. Essa porta está trancada e você não conseguiria entrar sem uma chave. Isso precisa do mapa. Ok. Tier 2. Simulfest está ali. Oh, ponto de exclamação. Oh, meu Deus. Isso é ruim. Oh, Mega Man. Perfeito. Tem um problema acontecendo na minha sala. Minha família tinha esse amuleto que foi passado pelas gerações. Mas desde que eu peguei, coisas assustadoras aconteceram comigo. Ah, eu acho que ele foi amaldiçoado ou coisa parecida. E por causa desse amuleto, a minha TV enlouqueceu. E está causando caos na sala. Ok. Consegue impedi-la sem atingir a TV? Porque isso seria caro. Eu vou sair fora para você dar uma olhada. Ok. Eu acho que isso é uma das sidequests. Como exatamente... Aquele é um rotom. Tem um rotom na TV. Ok. Como... Oh, não! Ah! Ok. Atingir rotom. Eu acho que especificamente deve ser com algo elétrico. Ok. Pelo menos, isso não faz muito dano. E é isso o que importa, afinal. Ok. O rotom está atirando em mim. Mas... Ok. Quantos tiros serão necessários? Eu não sei. Oh, não! Ok. Não. Muita calma. Oh! Oh, não! Oh, não! Ok. Isso simplesmente reseta. Então, está ótimo. Eu só tenho que me tornar realmente bom em atingir o rotom. Mas quer saber? O Mega Man provavelmente poderia pagar... Oh, não! Pelo... Oh, não! Poderia pagar pela TV. Então, isso serviria. Mas tudo bem. Como se quer... Ok. Rotom é absolutamente capaz de fazer isso. Ok. Ok. Oh! Não! Aquilo não era um rotom. Aquilo era um Wave Metal de Star Force. Ok. Preocupante. Você se livrou do fantasma? Muito obrigado. Por favor, tome esse amuleto horrível. Ou... Amuleto... Possivelmente amaldiçoado... Da família Shores... Por gerações mais... Fantasmas não existem. Existem? Tá, tá, tá! Ah... O que raios isso significa? Se você não quiser, joga no oceano ou sei lá o que. Eu quero me livrar disso. Muito obrigado. O... Ok. Ah... Como entrar em itens? Ok. Apertar B. Isso é o que o jogo considera como B. A gente tem o Energy Balancer. A gente tem esse amuleto... Que eu não sei o que é. Afinal... Ah... E... Quais por... Poltergeist? Ok. Eu fiz uma side quest. Ah... Ficar perto dessa sala faz você assistir melhor, por algum motivo. Tem um peixe ali. As portas estão trancadas. Ah... Por aí é profundo? Ar sequer pode ser profundo, mas faz sua cabeça doer. O... Ok. Essa porta está trancada. É funcionavelmente igual a todas as outras portas. Ok. Ok. Onde? Ah... Eu deveria olhar mais em uma das cabines. Oh, peraí. Tem uma asa aqui. Literalmente, isso aqui é o lugar onde a gente encontra o Beach, porque tem uma asa. Oh. Ok. Uau, que loucura. Tem tantos pássaros aqui. Peraí, isso é o Beach, eu estive te procurando. Ok. Pássaro com os outros pássaros. Então você estava... Estava numa festa, hã? Você realmente me preocupou. Ok. Ah, meus sentidos reais detectam o aliado dos pássaros. Mas espera um momento. Você não é o Mega Man ou Mega Man? Sim, isso seria eu. Você está... Observando essa sala enquanto... Tomando conta da sala enquanto seu dono está fora? Oh, oh, oh. Eu, Deleuze Pippi, não tenho dono. E nenhum outro pássaro aqui também. Bem-vindo. Ao terreiro de nascimento do reino aviário. Pássaros robôs são tratados como brinquedos por muitas pessoas na nossa era. Espero criar um lugar onde eles podem viver em paz. Ok. Uau, isso é realmente impressionante. Eu deveria dizer isso, seu... Bicho de estimação, Beach. Contou muitas histórias de como você foi bom para ele. Você sempre será bem-vindo aqui no futuro reino aviário. Por seus esforços. Bom, Beach não é realmente meu pássaro, mas... Mas, que pena. Apesar de nós nos encontramos, nós precisamos de ajuda. Realmente, seu grande amor de pássaros. Não vai permitir você negar esse oferecimento. Essa oferta? Oferta! Você, pra falar a verdade, construir um reino não é fácil. A gente precisa de recursos. E eu ouvi dizer quantos parafusos. Ok, ele quer parafusos. Bom, isso é correto, mas estou diferente. Bom, bom, então vamos fazer um pacto para o bem de todas... Toda passaridade. Eu gostaria de pedir parafusos. Não se preocupe. Eu irei te recompensar. Você é a loja. Ok? Ou não, vou ensinar o seu amigo como liberar seu verdadeiro potencial. Bom, Beach certamente gosta da ideia. Você... Eu concordo, então. Eu vou dar parafusos. Com o bônus, eu vou ensinar o Beach uma coisa de graça. Ok, mas você vai precisar fechar seus olhos por um momento. Ok. Momento moda 3. Bleep. Isso é o Beach Attack. Ok? Isso é a coisa que ele sempre utiliza. Oh, sabe que ele não enfrenta chefes? Ok, se você quiser... Oh... Intrigante. Definitivamente. Ok? Eu tenho liberdade. Então... Olá, você, Elibon. As rojas nesse navio aceitam parafusos das simulações. Ok? São... Uma área virtual. Você... Vá logo. Ok. Ótimo. Fantástico. E agora tem um monte de portas abertas. Ok. Eu já fui nessa porta. Mas aquilo avançou o estado das coisas aqui. Oh, meu Deus. Eu já... Eu já fiz o suficiente de coisas aqui. Tem muito diálogo para se ver. Ok. Precisa de ajuda com alguma coisa. Eu não sei o que fazer. Você pode sempre... Ok. Tanto faz. O evento principal é Simulfest. Ok. Pergunte. Base pode sugerir. Ok. Muitos passageiros têm coisas para você fazer. Jump golem. Oh, meu Deus. Ok. Explore. Fale com todo mundo, mas não aqui. Ok. Isso é Tier 2. Onde é que fica Tier 1? Espera aí. Qual era... Onde estão as simulações? Ok. Estão lados opostos. Isso leva para o resto. Depois de abrir, selecione o que você quiser. Ok. Obrigado. Vamos em frente. Espera aí. Ahn... Ok. Um são os melhores... Espera aí. Dez são os melhores ou os piores? Eu não sei. Deixa eu falar aqui. Ok. As profundezas não são boas. Gostaria de nadar no oceano. Ahn... Cuidado com esses itens. Ok. Tem gente jogando fora. Itens. Isso aqui é... Décimo oitavo lugar. Décimo nono lugar. Ok. Tudo bem. Isso provavelmente são os melhores. Sugere... Espera aí. Tier 2. É... Ok. Fases realmente ruins. E o deck tem vários elementos de energia. Mas tipo, tem... Tem fases aqui. Tem fases. Tem simulações aqui. Eu posso absolutamente... Oh! Isso aqui é tipo a pior fase. Ahn... Deixa eu falar... Ok. Tier 1. Especial. Ahn... Tem um botão especial. Ahn... Quase ver. Tanto faz. Ok. Você quer notir um... As piores simulações da feira. Não é tarde demais. Você pode... Ir para esse robô. Ir para... Navio. Ok. Apertando para cima. Hi Harry. Grande nome para um robô. Ok. Eu gostaria de lembrar de várias coisas. Ok. Ok. Espera aí. Espera. Deixa eu... Deixa eu reiniciar. Ótava meio que pulando. Ok. As expectativas. Excessivamente longas ou difíceis devem... Para o público geral terão um... Um... Teleporte de pular. Ok. Para sair de uma sila... Simulação. Aperte Exit. Atendentes. Ahn... Trocam upgrades. Fale com todo mundo. Ahn... Não é necessário ter tantos NPCs aqui. Jesus. Ok. Super Max 64. Ahn... Space Pipes. 97 minutos atrasado. Isso é hilário. E aqui nós temos... Ahn... Comentários dos jurados e memes. Eu... Eu... Eu vou ignorar os comentários dos jurados. Eu já estou 26 minutos aqui e eu não joguei nenhuma fase. Então vamos pra cá. Oh. Isso aqui é uma fase automática. Não. E eu estou surpreso. Pera aí. O que raio está acontecendo aqui? Oh. Isso é esquisito. Ahn... Qual é... Isso é realmente esquisito. Como é que eu pego aqueles parafusos? Pera aí. Tem alguma coisa que eu posso utilizar... Aqui eu não sei. Pera aí. Ok. Beach. Oh. Está tudo desligado. Está tudo desligado. Eu só tenho beach e espinhos. Ahn... Honestamente, eu... Ahn... Tem alguma... Quê? Isso é a coisa mais bizarra do mundo. Eu nunca vi uma fase tão esquisita na minha vida. Parece que... Sei lá. Tem uma correnteza que se altera. Isso aqui está se controlando tipo Sonic? Isso é uma tentativa? Isto é uma tentativa de fazer algo parecido com Sonic? Que coisa insana... Oh. 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 Deixa pra lá. Yeah. Ok. É essa a gimmick. Eu compreendo. Isso... Isso faz mais sentido agora. Isso faz muito mais sentido agora, certamente. Honestamente, para último lugar, eu realmente pensei que... Isso aqui fosse ser pior. Eu acho que isso deve ter sido, sei lá, mais problema de... Ahn... Ter... Está noventa e quatro minutos atrasado do que qualquer coisa. Olá. Originalmente, eu queria fazer uma fase diferente, mas por causa do game maker... Ou por causa disso, eu... Ok. Eu fiz uma piada... Fase sem piada. Eu espero que eu perca. Parabéns. Você perdeu. Ahn... Quinta ao chefe. E olhe o menu de pause para um efeito legal. Isto é um efeito legal. Ok. Hora de enfrentar Quintz. Oh, Quintz com música de estardoide é hilário. É só o Quintz. Peraí, talvez... Não, não. Isso não é um mero Quintz. Isso é uma luta legal. Isso é uma luta sinceramente legal. Eu já estou impressionado com o primeiro chefe e arena que a gente encontra aqui. Isso aqui vai ser dez, definitivamente. Mas, definitivamente, me deixa preocupado para Mega Man Level 3. Considerando que isso aqui já é bem demorado. Ok. Quer saber, a coisa correta a se fazer aqui é simplesmente não saltar em momento algum. E é, sai deseando para a esquerda e para a direita. Peraí. Ok. Não estou causando muito dano. Ok. Sai esfomeando. Não é melhor. Parecia que poderia ser. Mas, ok. Luta contra o Quintz. Realmente legal. Eu aprovo. Descobriram uma maneira de fazer o Quintz ser uma luta legal aqui. Ok. Vamos com a... Ficar perto dele foi meio que uma preocupação, mas... De boa. É! Fizemos uma fase antes da marca de 30 minutos o vídeo. Uh! É! Ai! Ok. E-106. Ah! Ok. Tecnologia de... Oh! Tecnologia de alta ponta. Menos... Quatro... Penalidade de menos quatro da função. O que raios é isso? Oh, é porque não tem música? Uh! Oh, não! É porque não tem música! Ah! Isso é tão tri... Tinha robôs sendo lançados dessa ventoinha noctua. Ok. Nós estamos na dimensão noctua aqui, só que sem a sua cor característica. Ok. O level design é um pouquinho interessante aqui para o princípio. Ah, não, 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 não. Por favor. Ah, robôs cortadores cessem. Isso é uma maneira também interessante de utilizar os blocos da fase do Shipman. Ah, ok. Tem dois caminhos aqui. Ah, realmente legal. Ei, pelo menos eu sabia que tinha um checkpoint, porque tem um indicador de checkpoint. Ah, yeah. Ah, aquilo estava ensinando basicamente que vermelho é rápido, azul é demorado. Isso é realmente legal. Isso... Isso é realmente legal. Porque as piores fases aqui já são imediatamente tão legais. Quer dizer, penalidade de funcionamento plenamente justificado, mas mesmo assim. Mesmo assim, ok, eu tenho que parar um pouquinho mais de me concentrar em falar coisas sobre essa fase e me concentrar um pouquinho mais em jogar a bendita da fase. Porque isso aqui não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. Eu... ok. Criatura de Deus, simplesmente pense por um instante. Poderia utilizar o Rush Jet ali. Absolutamente algo que eu poderia ter feito. Mas certamente algo que não me ajudaria... Pera, eu disse Jet. Rush Coil, eu deveria dizer. Rush Jet aqui seria um exagero. E provavelmente causaria mais problemas do que ajuda. Ok, como é que eu abro isso? Como é que eu abro aquilo? Existe alguma arma que faria eu abrir aquilo? Eu estou intrigado. Sir Snake. Ah, não dá pra eu voltar. Qual é? Sir Snake não funciona. Então, quer saber? Eu só tenho dúvidas. Eu não tenho respostas. Tem espinho. Uau! Sério? Muitos espinhos multicoloridos. Eu acho que a ideia é que o conceito dessa fase é basicamente... Haha, você está dentro de um computador. E honestamente isso parece... E é isso aqui, a paneta de cores Hot Dog do Windows 95 ou sei lá o quê. Pera aí, o Hot Dog era o pacote Plus? Não, 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 não. Absolutamente não. Eu estou pensando, na verdade, em algo que existia no Windows 3.1. Isso foi antes de minha época. Apesar de eu ter utilizado no passado... Oh, isso é hilário. Isso está mirado no lugar errado. Apesar de eu ter utilizado Windows 3.1 no passado. Só para dar uma... O que é isso agora? Algo que parece extremamente errado. Rush it? Ok, essa fase originalmente não tinha um elemento de energia. Ok, desenvolvedores adicionaram isso. Pera aí, o que era para acontecer ali? O que era para acontecer ali? Esse final simplesmente estava quebrado e você precisava utilizar Rush it? Talvez. Uma coisa que aparentemente existia ou foi adicionado no Mega Gun do Mega Man Level 2 é que... Existia, tipo, ao invés de comentários dos jurados, piadas para dar um auxílio. Mas, yeah, eu vou simplesmente ler depois. Ok, se você... Se eu derrubar na água, a Beat vai... Oh, te salvar? Cuidado comigo nas simulações, no entanto, sem o Beat Rescue equipado. Ok. Tá bom. Você é seguro... Pera aí. Ah! Ok. Bom de se saber. Beat realmente impressionante. Puxando o Mega Man, sendo pesado ali. Considerando a água e etc. Enfim, vamos em frente aqui. Oh! Música alta! Música tão alta! Equilíbrio de som não existe muito aqui. O que está acontecendo aqui? Tem um bug. Tem um bug aqui. E aquele inimigo estava... Ok. Eu não sei o que é aquilo. De modo algum. Mas está valendo. De uma maneira ou de outra. E agora nós temos uma fase que é realmente quebrada. E eu não sei não sobre o level design. Isso... Isso é mais... O que eu imaginava que eu teria aqui. Mas... Ah, ia. Eu só... Ah, vou dizer que... Oh, qual é? Que eu não sei o que dizer. Eu não sei quanto tempo vou gastar falando com NPCs nisso aqui. Tipo, eu tenho que manter um ritmo razoável aqui. Talvez eu deveria tentar falar com NPCs perto do fim de fases de vídeos ao invés do começo. Mas eu... Eu não sei. No fim das contas. Tanto faz. Eu sequer olhei o nome dessa fase. Tanto faz. Tanto faz. Gente, simplesmente vai. Ah, eu acho que isso aqui funcionaria de uma maneira muito pior. Se... Ou o quê? Isso. Isso é simplesmente... Uma coisa de todos os tempos. Ah... Ah... Eu pensei que aquilo era sólido. Por que isso é tão longo? Peraí. Ahn? Oh! Ahn... O que é pra você fazer ali? Tem espinhos em cima, tem espinhos em... Ok. A resposta é morrer de propósito. Ahn... 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 A gente chegou no chefe. Isso... É alguma coisa, certamente... Ah, não imaginei que eu fosse ficar sem muita ideia do que falar tão rápido. E agora nós temos... Ei, olha, Suzy de Mega Man 4... Mega Man 4 gigante. Ahn... Com uma arena realmente irritante. Ok. Ahn... Deixa eu tentar... Isso... Ok? Faz muito pouco. E... Deixa eu tentar um pouquinho direto... Isso... Essa arena não serve para esse propósito. Só dizendo... Porque na maioria do tempo você só tá esperando o chefe se tornar acessível. O que não é exatamente a coisa mais aceitável do mundo. Ahn... Bela fase. Belos reflexos meus. Ahn... Ainda bem que o Beat se considera bem tratado. Porque ele tem que trabalhar. Ok? Você pode conseguir sem parafusos por terminar o treinamento... As promoções de treinamento do Sarge. Ok. Ahn... Sim, mas eu saí cedo. Mesmo aqui eu ouvi dizer que... Rashad e Tango Blade podem ajudar nas próximas simulações. Gostaria de saber como... Ohn... É tipo... O bagulho lá de Mega Man Base. Ok. Ahn... Faint Flying Factory. Vamos lá. Ok. Com música de Mega Man 9. E nós temos pinguins. E... A gente vai ficar aqui. Ahn... Yeah. Evidentemente o jogo sugeriu... Rushad. Mas... Oh... Será que isso aqui é uma fase que conseguiu essa colocação mais? Porque ela é meio... Chatinha e não tem muita coisa acontecendo. Porque... Oh! Pera aí! A gimmick aqui... Tipo... Isso aqui é a fábrica de... Ahn... Coisas que voam. Ok. Isso... Isso é uma ideia... Fascinante aqui. Ahn... Isso aqui é da fase do Napalman, não é? Oh! Oh! Aquilo foi um acidente, mas foi legal. Nós temos... Um... Nível de criatividade existente aqui. E eu acho que a gente já chegou no chat... Ok. Isso... Isso é triste. O que é isso? A propósito... Ok. Uma piada. Isto é uma piada. É o que é. Ok. Fase feita só para... Fazer... Ahn... A fase com o título do jogo. E nós temos... Um auto-scroll. Ok. Ahn... Eu tenho que me acostumar com... As sub-armas que eu tenho. Ok. Auto-scroll. Então... Ahn... Tela preta de fundo. Alguns inimigos para você enfrentar em cada momento. Ahn... Pelo menos isso aqui é mais do que uma tela. E agora o jogo quer que a gente dê um mega-saltão? Não. Ahn... Aquilo me lembrou da fase do Gemini Man ligeiramente. Ahn... Isso vai cair? Não. O que é intrigante. Isso parece um bloco de cimento... De Super Mario World a propósito. Especificamente dos castelos. Por que esse auto-scroll é tão lento? Isso foi... Sei lá. Um acidente. Porque... Ahn... Simplesmente não tem... Muita coisa acontecendo aqui. Ok. Então... É a fase onde não tem muita coisa acontecendo. Tem inimigos que tem uma quantidade de vida... Bem grandona. Mas é... Fora isso... Oh! Olha só! Esse inimigo ali estava meio que bem posicionado para me derrubar. Parabéns, level designer, por fazer algo com algum mérito. Não muito, mas algum. Isso seria... Tipo... Tem umas coisas interessantes, teoricamente. Mas eu acho que a velocidade do auto-scroll está errada. Vai ver se isso aqui foi deixado nessa velocidade para propósito de testes. E simplesmente ficou esquecido, assim. E é por isso que está assim. Inimigo posicionado perto demais do início da tela. Que fase de Donkey Kong é essa? Boa pergunta. Esse é o chefe? Isso não é... Espera aí. Oh! Magic Blade parece incrível. Magic Blade parece realmente incrível. Muito mais incrível do que era em Mega Man Base. Certamente. Por que tem tantos NPCs? Oh, meu Deus! Ok, no exigência você pode me usar algo para flutuar. Ok. Ordinance with lyrics. Tá bom. Isso é um nome fascinante. Eu estou preocupado. Isso aqui é, tipo, por ser difícil ou por ser extraordinariamente longo. Oh, não. Eu acho que isso aqui está com aquilo por ser... Oh, não, não, não. Esse foguinho... Ok. Vamos ver. Ver aquele skip não é algo que me enche de animação. Mas, já, tudo foi meio curto e tranquilo aqui por enquanto. Então, eu não vou reclamar muito de uma fase um pouquinho mais desafiadora que pode me matar de vez em quando. Ao invés de... Isso é... Isso é... Odioso. Uuuuuh, uau! E é, ok. Skip por conta de dificuldade. Eu acho que depois daquela... Ahn... Coisa de chefe... Fica menos mal. Ahn... Não sei se Rushhead ajudaria nessa circunstância. Só dizendo. Ahn... Tem como eu... Meio... Que me utilizar de isca? Peraí! Talvez isso aqui seja um momento... Onde o Beat... Me ajudará. Ou chuva? E a chuva? Adoro ali um escudo. Ok, Beat. Ao meu lado. Eu posso carregar tiro. Ahn... E aí, isso... Não funciona. O ritmo ali do foguinho... Eu não entendo. O jogo quer que você faça aquilo num ritmo específico. Mas... Ahn... Eu não sei qual o ritmo isso seria. Mas... Quer saber? Tanto faz. Eu já vi o que o jogo quer de mim ali. E eu vou utilizar o Rushhead para evitar isso. Porque... Ahn... Aqui não sei inimigos. Seria ok teoricamente. Com inimigos... Ahn... Isso é meio que... Coisas de mais aqui. Ahn... Ahn... Deixa eu explodir então. Rushhead para... Ahn... Sucesso! Isso é fase terminando. Ahn... Ahn... Ok... Desculpe pelo tamanho. Eu só queria focar... Nas outras coisas. Aqui tem um... Desafio X. Quê? X-Challenge? O que? Peraí. Oh! Dois Robot Masters. Ahn... Tá bom! Então... Yeah, ok. Isso absolutamente é um X-Challenge. Mas... Ahn... Tipo... Sem... Dar... Uma... Ahn... Ultimate Armor modificada aqui... Não exatamente funciona. Ahn... E você simplesmente posta para a gente aqui. Que legal. Ok. Chuva... Não faz muito. Ahn... Isso faz muito? Não. Um contra os dois. Search Snake? Não faz nada. Ahn... Próxima coisa a tentar. Arma do Magic Man. Isso... É... Meio que é a pior coisa do mundo. Ok. Arma do Magic Man. Não faz nada. E também... Oh! Peraí. Contra Crash Man. Isso está fazendo alguma coisa. Ok. Isso... É bom. Ótimo. Agora... Ahn... Yeah. Qual? Qual é a tua? Água salgada vai te erudir? Sim. Água salgada absolutamente vai te erudir. Yeah! Isso... Isso é um caso de item. Isso é um caso de item. Eu vou me certificar de realmente utilizar itens aqui mais do que o de costume. Especialmente nessa parte onde é mais necessário. Eu poderia aprender a lutar contra esse chefe, etc. Mas não nas circunstâncias atuais. Circunstâncias atuais não são circunstâncias legais de modo algum. Então, simplesmente tchau pra você. Não estou interessado de modo algum. Ahn... Um pouquinho mais pra lá e pra cá. Isso seria melhor. Ok. Short Bass. Eu acho que isso é um nome bem descritivo. Com música de seleção de fases. Ok. A base é curta. Mas quão curta? Oh, peraí. Dá pra... Oh! Poder atirar no pé daquele Joe é algo tremendo aqui. Provavelmente é uma propriedade... Ahn... Uma... Ahn... Propriedade da... Fase. Da fase. Do que? O que eu estou falando? Da engine. Ahn... Não é só isso que eu queria dizer. Por engine, na verdade, o correto seria dizer framework. Mas ninguém fala isso realmente. E isso foi um salto extraordinariamente triste. Vejamos. Como lidar com o Joe rapidamente aqui nesse jogo? Dessa maneira. Ok. Isso mata inimigos instantaneamente. Oh... Oh... Tá aí algo intrigante. Yeah, o arco é extremamente... Yeah, isso aqui é simplesmente retirado da fase do Bubble Man, só aqui com inimigos diferentes. Ahn... Ahn... O arco é... Diferente. Ok... Ahn... Sei não sobre essa arma do Sparkman. Quer dizer, você pode trocar de armas ali, o que é legal. Quer saber? Bom pra ignorar coisas. Bom pra... Oh, ok. Ahn... Os inimigos são criticamente atacados. Não sei que... Aquilo tenha sido um ataque crítico. É possível. Ok. Nós temos o gimmick de Mega Man Base. A fase do Astroman acontecendo aqui. Ahn... Eu acho que seria legal o jogo ter me dado alguma recuperação e etc. Levando tudo em consideração. Mas... Sei lá. Tá tudo meio inocente. É a fase meio esquisita. E essa segunda metade da fase não pode nem ser chamada de metade. E Ballad é quem a gente enfrenta aqui. Ok. Ahn... Como você... Eu... Eu não sei. Espera aí. Eu acho que o Ballad... A melhor maneira de enfrentar ele é simplesmente dando tirinhos, na verdade. Não tiro carregado, graças aos Ballad Crackers que ele deixa ali. Ahn... 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 Daí algo que eu não me lembro. Yeah, yeah, yeah. Simplesmente a gente ter tirinhos normais. Ele corre. Tipo... Ballad... Ahn... Pelo... Por virtude de correr. Já... É um dos... Ahn... Inimigos mais poderosos que o Mega Man... Poderia enfrentar. Espera aí. Ahn... Ahn... Você tem que saber se você deve pular Odisear. Quer saber? Tiro carregado é melhor do que nada. Tiro carregado é melhor do que nada definitivamente. Percebi algo interessante. Ahn... Você leva um ponto de dano a mais do que você dá um tiro carregado. O que é fascinante. Ok. Só espere para ver o que ele vai fazer e reaja adequadamente. Ok. Agora, Ballad, você é meio que moleza. Ahn... Eu tenho só que me ajustar a como ele corre. E ali eu não poderia não ter sido atingido. Mas... É ok. Sei agora lutar contra você. Ahn... Isso aqui é exatamente o comportamento de Mega Man 10? Ou isso é alterado? Eu sinceramente não me lembro como você enfrenta ele no Mega Man 10. Então... Ahn... Hum... Ok. Beleza. Esse é em... Gravy Man Inc. Com menos dois de penalidade de função. Oh-oh... Virando gravidade desde 1992. Com música mais alta do que deveria. Isso parece algo que potencialmente vai ser realmente longo. Olha que eu estou gostando muito da estética aqui que parece coisa de... Windows 9X. Tipo... É bem... Chips Challenge. Hum... Ok. Maneira interessante... Isso aqui é interessante. Gamics legais. Eu tenho que apertar para baixo ali. Perturbador. Mas está valendo. Ahn... Música aqui não combina. E tem volume alto demais. Isso é tão desconfortável. Mas ao mesmo tempo... Realmente incrível. Oh... Gostando do gameplay. Gameplay de qualidade. Ok. Ahn... Simplesmente estar de ponta cabeça é algo que... Mexe com o seu cérebro... De uma maneira profunda. Ok. Vamos... Vamos aqui. O desafio... É... Escadas. Isso é óbvio. Mas a gente consegue. Checkpoint. Oh... Checkpoint de verdade realmente. Que? Isso é considerado dificuldade... Qual é? Isso foi hype. Eu gostei dessa fase pra caramba. E ela foi curta. Ela foi curta definitivamente. Meu... Qual é o... Menos dois... De funcionalidade que foi recebido ali? Porque isso parece funcionar razoavelmente bem. Ah... Pode ser tipo algo que os jurados tiveram que corrigir manualmente para fazer funcionar. E é... Ok. Parece possível. Ahn... Chefe interessante a propósito. Não. O padrão... DVD... Definitivamente... É algo que é perigoso em videogames. Porque ele sempre vai te atingir no canto eventualmente. Isso é um fato da realidade. Eu perdi. E eu perdi. Eu perdi pro logo de DVD. Não houve muito que eu pudesse ter feito sobre isso. Tinha tanta coisa que eu puder... Poderia ter feito sobre isso. Eu simplesmente não... Reagi adequadamente. Me pergunto se Mega Good Mega Man level 3 quando for lançado. Em breve. Porque tem trailer agora. Ahn... Tipo vai ter... Oh, qual é? Vai ter... Vai ter o que? O que eu ia dizer? Ou sim. Equilíbrio sonoro. Uma das coisas mais importantes... Ahn... Ou... O chefe quebrou. Chefe quebrou. Chefe quebrou. O chefe quebrou. O chefe quebrou. Ele atingiu o canto. Finalmente. Espera aí. Seria isso a penalidade... Oh oh. Oh não! Eu queria pegar os bônus. Aquele era um mero subchefe. Não é dificuldade. É por ser longo. Fase maratona. Lá vamos nós. Ok. Tudo bem. Eu joguei... Vivi, 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 vivi. O suficiente na vida para lidar com isso. Ok. É melhor aqui. Espera aí. Eu tinha apertado o botão. Aquilo fez o... Fox Films aparecer. Eu compreendo. Mas é. Eu preciso apertar... Isso aqui. E agora ir para cá. Gameplay fascinante. Mas... Ok. Meu Deus do céu. Eu preciso... Diminuir... Essa bendita... Música. Ok. Estúdio óculos. É... 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 Ponto de interrogação. Oh! Oh! Aquilo foi tão desconfortável. Ok. Por favor, não. Porco espinho. Ah! Esses porcos espinhos da fase do Needleman. Basicamente, eu nunca... Sei como lidar com eles. Tipo, objetivamente, eu sei como lidar com eles. Mas... Eu não sei como lidar com eles. Bom, ele está no buraco agora. O que fazer nessa situação? Ok. Ah... Objetivamente, utilizar Sir Snake. Mas... Ao mesmo tempo... Ok. Primeira coisa a se fazer... Acabar com galinha. E... A gente... Segue em frente aqui. Ah... Legal que o jogo deixa a gente mirar bem aqui. É... Fazer algo assim é uma boa maneira de lidar com aquele... Oh! Pera aí. Eu quero aquele parafuso. Yeah. Parafuso de querido... Yeah Hype. Gostaria de saber exatamente o que eles consideram uma fase longa. Agora o que eu estou pensando. Ah... Eu deveria ter simplesmente segurado ali para a esquerda. Eu deveria ter segurado ali para a esquerda, mas... As coisas meio que quebraram. Eu não sei. Ok. Talvez a gente não tenha encontrado o que causou a penalidade ainda. Quem sabe... Eu não sei. Ah... Certamente os comentários... Os... Dirão... Alguma coisa... Aqui. Oh... Ok. Mega Moonwonk. Casualmente aconteceu. Uaah... Tão... Terrivelmente desconfortável. Ok. Ah... Ignore o porco espinho. Yeah, yeah. Simplesmente ignora ele. Ele está rolando por aí na velocidade do som até agora. Incrível? Certamente. Mas... Ok. Uh... Sir Snake. E a... Sir... Oh... Peraí. Não, não, não. Deixa eu... Utilizar... F Mixer. Ok. Não é o melhor ritmo do mundo. Mas... Serviu. Ok. Beleza. E agora o quê? Peraí. Oh, não! Não! Ah... Meu, isso faz... Os robôs aparecerem aqui. Eu vou... Tentar utilizar... Sir Snake. Não. Deixa pra lá. Tô no teto. Então isso funciona. Ok. Vamos lá. Eu vivo sentindo a necessidade de apertar pra cima quando eu faço aquilo. E eu não sei por quê. Oh, yeah. Muitas setas... Ah... De... Texturas esticadas ali a propósito... Ah... Se bem que isso aqui é mais um pecado de estética do que função, mas... Tá de boa. Ok. Galinha fácil de se derrotar... E a gente segue... Oh! Peraí! Um... Dois... Ah... Três... Quatro. Ok. Isso é uma maneira criativa de utilizar aquele chefe de Mega Man Base. Não caia. Ok. Obrigado pelo aviso. Eu... Não cairei. E... Oh... E é bem importante esperar a chuva cair antes de... Você deselecionar tudo. Ah! Eu odiei aquilo. Ah... Assim como eu odiei isso. Oh... É claro. Claro que tinha que ter mais um porco espinho ali, mas... Checkpoint! Ok. Checkpoint alcançado. Eu estou feliz. Oh! É claro que o chefe é o Gravity Man. É claro que o chefe é o Gravity Man. Só podia ser... O Gravity Man. Ok. Vamos... Yeah. Gravity Man é... É moleza. Era moleza em Mega Man 5. É basicamente moleza em tudo. Existe alguma situação na qual o Gravity Man é difícil? Se existe, eu provavelmente já encontrei e esqueci porque já passou tempo demais. E... Ele se vai. Isso... Isso foi algo do qual eu gostei, certamente. Eu gostei disso. Isso foi legal. Esse Let's Play não vai ter centenas de episódios. Não vai ter ganho de..., não vai ter melayoridade. É claro que o filme está indo ANGELA. Então, tenta...